Olá, crianças! Sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula bem legal, uma aula de história. E nós vamos aprender um pouco sobre o surgimento da escrita. Você já parou para pensar? Será que nós sempre escrevemos da maneira como escrevemos hoje? E nos outros países, será que são as mesmas letras que nós utilizamos no Brasil? Como que foi esse processo até chegar ao surgimento da escrita? Isso nós vamos aprender na aula de hoje. E para isso, eu quero que você fique bem atento à nossa aula para você não perder nada e saber tudo sobre como surgiu a escrita, tá bom? Você, acompanha comigo aí na telinha. Olha, você conhece a palavra pictografia? Sabe o que significa? Você já viu essa palavra? É uma palavra diferente, né? Pictografia, o que será isso? Está relacionado à grafia, né? Mas será que é só escrita? Nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero que você observe aqui uma imagem. Observe aí comigo. Nós temos aqui uma coisa que vocês conhecem, eu acredito bastante, né? São os emojis. Olha só, desses emojis que aparecem aí, qual que você mais gosta? Tem muitos, né? Vários emojis. Esses emojis nós utilizamos para falar com as pessoas através de mensagem via WhatsApp, não é isso? E aí, nós utilizamos, cada emoji tem um sentimento, uma representação que nós utilizamos para demonstrar através da escrita. Ou seja, se nós estamos muito felizes, a gente põe aquele sorrisinho com coraçãozinho, né? Dá aquela carinha assim de sorriso. Se nós estamos tristes, a gente põe um outro rostinho, aquele rostinho, né? De quem está triste, quem está abatido, se está curioso, se está preocupado, né? Se está querendo rir ou fechar a boca para dizer que não vai comentar nada. Ou seja, são representações, são desenhos, são figuras que representam aquilo que você gostaria de falar, de expressar, e a pessoa que recebe, ela compreende o que você gostaria de dizer, porque se tornou uma linguagem virtual, não é isso? Um tipo de escrita virtual, um tipo de comunicação. Agora, observe aqui, voltando aqui na telinha. Essas outras imagens. Existe alguma semelhança entre os registros aztecas e incas e os emojis? O que você acha? Observe aí. Nós temos aí os aztecas, né? Os desenhos, as imagens. E temos as imagens também dos maia. O que você acha? Você acha que tem aí, nessas figuras, tem alguma coisa de semelhança entre os emojis que nós utilizamos hoje e essa linguagem que o povo azteca e o povo maia utilizavam para registrar informações, registrar partes daquilo que eles viviam, ou para se comunicar com povos, com povos futuros. O que você acha? Tem alguma coisa semelhante? Muito bem, você acha que tem? E você, não achou nada de semelhante? Bem, então vamos continuar. Pictografia significa Sistema primitivo de escrita em que se exprimiam as ideias por meio de cenas figuradas ou simbólicas. Como é isso, professora? As pessoas, né? O povo bem antigo, né? Logos, os primatas, eles utilizavam, eles queriam expressar, registrar acontecimentos que haviam passado com eles na sua vida. Então, o que eles faziam? Eles usavam, exprimiam por meio de ideias as cenas dos acontecimentos através de desenhos. Eles faziam muito isso em cavernas, em pedras. Então, eles usavam símbolos, figuras para representar ou uma ideia ou uma cena de algum acontecimento. E isso nós chamamos de pictografia. Certinho? Vamos dar continuidade. Como sabemos de informações, características, formas de organização social de povos que viveram há centenas e milhares de anos atrás? Como você acha que nós ficamos sabendo dessas informações? Qual a importância da escrita, dos registros para serem preservada a cultura, né? Da cultura. Olha bem, crianças. Qual é essa importância? Como que vocês acham que hoje nós sabemos um pouco da história do passado, né? Um pouco do que se passou no decorrer da humanidade. Desde o surgimento lá, dos primeiros homens, né? Que foi registrado. Através dessas imagens. Através desses registros históricos. Por meio de pesquisadores, né? Que utilizam pesquisas, estudos. E eles foram identificando. E eles foram estudando o significado dessas figuras, dessas imagens que estavam lá registradas. Ou nas paredes, das cavernas, ou então em pedras, né? Eles foram fazendo escavações e foram encontrando esses registros. Isso é importante? Esses registros escritos, você acha que é importante na preservação da cultura? O que você acha? Com certeza, você deve ter dito que sim. É muito importante. Porque como nós vamos saber os acontecimentos passados se não houver registro? Como que as pessoas do futuro vão saber como nós vivemos hoje se nós não deixarmos registro de nada? Então, a importância da escrita é fundamental para que os povos futuram conheçam a história. Certinho? Vamos dar continuidade? A escrita se desenvolveu de forma independente em várias regiões do planeta, incluindo o Oriente Médio, a China, o Vale do Rio Indo, atual Paquistão, América Central e a Bacia Oriental, do Mar Mediterrâneo. Os sistemas de escrita evoluíram de forma autônoma e não sofreram influências multas, ao menos em seus primórdios. Possivelmente, as escritas mais antigas são a escrita cuneiforme e os hieroglifos. Ambos sistemas de escritas foram criados há cerca de 5.500 anos, entre sumérios e egípcios. Os hieroglifos originaram-se no Antigo Egito e a escrita cuneiforme na Mesopotâmia atual, Iraque. Aqui nós temos alguns registros de tipos de alfabetos. Observem aí. Iragana é uma escrita cursiva do alfabeto japonês. Olha só como que é o alfabeto japonês cursivo. E nós temos aí a pedra com hieroglifos da província de Neiva. Olha só as escritas que eles faziam. Bem diferentes uma da outra, não é? O primeiro registro da escrita surge na Mesopotâmia, Iraque. Há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios habitavam esta região e sentiram a necessidade de registrar os bens materiais e as transações comerciais dos tempos. Então, crianças, o surgimento de todas as coisas surgiram das necessidades do homem. Certinho. Então, o homem tinha necessidade de registrar, de passar. Eles pensavam assim, nós precisamos deixar algo, né? Para que os futuros povos, eles conheçam um pouco daquilo da nossa história, do que nós vivemos, como nós nos alimentavam, como era nosso estilo de vida. Então, eles faziam muitas cenas, desenhavam cenas de coisas, de fatos que eles viviam, né? E isso também surgiu na Mesopotâmia por causa da necessidade de registrar materiais de transações comerciais. Ou seja, eles precisavam saber o que vendiam, o que eles precisavam comprar. Então, eles registravam para ter as suas informações. Dando continuidade. Desenho nas cavernas. A escrita surgiu inicialmente através dos desenhos feitos nas cavernas com sangue de animais, folhas e terras, que contavam fatos ocorridos entre os povos, como o abatimento de um bisão, a guerra entre eles, as caçadas bem-sucedidas. Enfim, eles tinham necessidade de divulgar o que estava acontecendo. Observe aí essa imagem. Então, o que que acontecia, crianças? Eles pegavam, eles registravam, porque eles tinham uma necessidade de mostrar aquilo que estava acontecendo. Então, se teve uma boa colheita, eles tiveram uma festividade, então, eles registravam através de cenas, né? De desenhos como se fossem colheitas, eles festejando. Ou então, guerras entre eles e eles venceram aquela guerra. Então, eles mostravam ali uns desenhos de lutas e eles lá bravando vitória. Era mais ou menos assim. E aí, está lá esses registros. Muitos estudiosos, quando fazem escavações, eles encontram esses registros. Esses registros em cavernas ou em pedras. Cestinho? Vamos dar continuidade. Olha só essa imagem. Um outro desenho, né? Outro. Todos esses são em cavernas, em pedras. Olha só. Você consegue identificar o que será que ele quis registrar aqui? Você vê uma criação de animais. E nesse aqui, você consegue identificar o que está acontecendo? Olha esse. Observaram? Vão tentando entender o que está acontecendo. Então, crianças, essa foi uma das formas que os povos antigos encontraram de registrar fatos que aconteceram. E por meio desses fatos registrados, nós conhecemos a história. O que aconteceu no passado? Como que surgiu? E isso foi dado um nome para esse tipo de pintura, né? Nós chamamos de pintura rupestre. São essas pinturas, pintadas em cavernas, pintadas em pedras, que contam fatos históricos. Mas nossa aula finaliza por aqui. E eu te vejo logo mais na próxima aula. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essa aula e outras. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho